Como foi a sua vida? Muito animada, mais tranquila ou mais quentinha? Animada. E quentinha? Gostei do quentinha, gente. O quentinha vem dar um acalento aí na animação. Você sempre teve a vida animada, tranquila ou quentinha? Animada, tranquila e quentinha. É verdade. Tem momento de quentinha. Exatamente. Me conta isso. Uai, assim, tem um momento que é muito animado e quente e aí é o momento que eu preciso dar uma descansada pra continuar animada e quente. Sim. Não é? Se for só animada e quente, a gente nem aproveita quando é animada e quente porque a gente não consegue reconhecer. Perfeito. Você não consegue nem valorizar. Exatamente. Eu tinha só um negócio, eu tava numa fase que eu tava só no quente. Eu falei, gente, eu preciso alinhar meu chakra pra ter um pouco de tranquilidade aqui. Eu tava sem equilíbrio. Eu tava igual fuguês. Bumba, 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 bumba lá, bumba atrás. Mas eu acho que tem as fases. A gente passa pelas fases, né? Passa pelas fases. Às vezes a fase mais sexual e depende do parceiro também. Sim, eu vim ficar quietinha, casei. Cabei logo com a sacanagem, mas eu tava demais. Então, início de relação, não foi? Não, eu tô falando antes de eu casar. Então, foi bem no início da relação, foi bem iniciozinho. Essa coisa muito quente, quente, quente. Antes de eu casar, antes de eu conhecer meu marido... Ah, sim! Eu tava p*** de asa, p*** de pariu. Entendi, entendi. Você tava chota de asa. O quê? Você tava chota de asa. Chota de asa, eu tava voando mesmo. Tava igual o leilão. Dez! Leva, que dá vinte, leva. Eu tava distribuindo, mas eu realiei meu chakra. Acertei Jesus de novo. E agora só dá pra quem você realmente ama e deseja. Com certeza. Porque eu falo que a gente tem três fases. Eu, isca, piranha e lagosta. Entendeu? Eu tô no... Depois que eu tiver meus filhos, aí eu viro o aqua woman. Entendeu? Tem o aqua man, eu viro o aqua woman. A rainha do mar, quietinha. Vou só dando um workshop. Porque eu dou um workshop, dou um curso pras minhas amigas, tá? Elas me fazem chamada de vídeo. Mentira, sério. Tô te falando que se eu... Pra o quê? Pra ensinar? Ah, pra... Pra me ensinar, dar umas dicas pra ela, os negócios. Sim, sim. Eu falo, gente, e o Pochá querendo que eu vou no programa dele. Eu falei, eu não posso que eu vou ser cancelada com a história. Não, tipo assim, eu sei, mas você dá dicas, tipo assim, como fazer um boquete. Todas as dicas. Todas as dicas, entendi. É que eu tinha uma amiga minha que também dava, eu sei. Eu falo pras pessoas, que as pessoas falam assim... Como dar um boquete, olha eu como dar um boquete. Quando esse marido te largar, eu falei, amor, depois que desceu, com a garganta, não sai mais. Entendeu? É outro verbo. Não sai, amiga. Desceu pra cá, ó. Não sai. Tá? Primeira lição já do dia. Já tá notado. Já tá notado. Que a sua relação com você, com o seu corpo, foi melhorando ao longo do tempo, assim, o sexo, o seu corpo, você foi juntando, englobou e... Ah, eu acho que sempre vai melhorando. A gente vai se conhecendo. Tá decolando. A gente sempre vai melhorando, a gente vai se conhecendo, a gente vai entendendo melhor o corpo, a gente vai perdendo os preconceitos. É. E preconceito com o vibrador, preconceito com... E com várias coisas que podem ser boas pra transa. Porque o que é transa boa? Porque é bom pra mim e pro meu parceiro. Ou pra minha parceira. Você tá bom pros dois, amor. Tá ótimo. Então, quanto mais a gente vai se conhecendo, vai melhorando. Ah, é uma delícia. Carolzinha, por que que, assim, ao longo do tempo a gente vai quebrando, né, a importância da gente ir quebrando e acabando com esse preconceito e entrando nesse autoconhecimento? Eu acho que a maturidade é o botão do foda-se. Nenhuma pessoa madura se importa com o que as pessoas falam. E quanto mais o tempo passa, mais você vai amadurecendo e soltando o que as pessoas vão dizer. O que que meu parceiro vai achar se eu levar um outro sex toy pro motel? O que que a minha parceira vai achar se eu falar pra elas pular meu cu? Ai, tamo junto, tamo junto. Então, a maturidade faz você desligar. Não é isso, Mônica? Total, total. Eu acho que você vai se entendendo melhor, você vai tendo menos vergonha de falar pro seu parceiro o que que você deseja. Eu sou de uma geração que as mulheres são muito reprimidas ainda. Muitas mulheres nunca nem gozaram. Tem muita mulher que nunca gozou, que não sabe o que que é o desejo, porque o desejo da mulher é um tabu. Então, eu acho que a gente vai se melhorando agora. Eu acho que a gente tem que buscar, entendeu? Tem gente que vai amadurecendo e continua no mesmo buraco, entendeu? O mesmo buraco de não ir pra esse lugar da busca do prazer.